Riveira, hein? Riveira, mano. Ah, o parceiro meu canta essa música pra mim sempre, rapaziada. Prometi que eu ia cantar pra ele em algum vídeo. Tá aí, meu mano? Enfim, rapaziada, brincadeiras à parte, o vídeo de hoje é sobre uma parada muito importante pra gente, tá? Hoje, senhores, a gente vai trazer alguns padrões de posicionamento que são usados geralmente. E eu vou fazer questão de falar bastante hoje, tá? Afinal, os posicionamentos e marcações dos lugares, eles costumam ser bem parecidos na sua maneira de pensar, beleza? Claro que vai alterar um pouco de acordo com a safe, de acordo com o lado de entrada, de acordo com vários e vários fatores, de uma forma que a gente não pode chegar aqui e falar que o posicionamento X ou o posicionamento B é o melhor do jogo, tá? Não, senhores, vai ter uma certa alteração aí de acordo com a safe, tá? Como eu sempre falei pra vocês, cara, no Free Fire é difícil de cravar as coisas e falar que A e B sempre vai resultar em C ou D, tá? Tem vários fatores que a gente precisa parar, olhar e considerar pra botar na mesa, então a gente vai falar sobre todos eles pra tudo ficar bem claro, beleza? O mapa bermuda é um mapa muito antigo, é um mapa muito grande, então a gente tem bastante conteúdo pra estudar. Chega aqui. Pessoal, vocês sabem que uma das coisas que mais prejudicam sua gameplay é vocês não se sentirem confortáveis enquanto estão jogando. E eu sei que você passa por isso, principalmente no calor. Eu sempre te otava com isso e consegui resolver depois que comprei a Tec T-Shirt da Insider. Ela é feita com uma tecnologia, antes o orc tira toda a sensação de abafamento. E calma que eu não falei o melhor, ela não precisa passar. Portanto, depois de lavar é só secar, vestir e voltar pro game. Corre enquanto dura o desconto de 12% no site todo da Insider pelo cupom PROTA12. Eu deixei o link na descrição. Primeiro, rapaziada, eu vou trazer dois exemplos excelentes aqui pra vocês, tá? Um exemplo da FURIA na LBFFB e o exemplo da B4 na LBFFA, beleza? Falando sobre a FURIA, cara, que é um time que gosta muito de se posicionar em muitas beiras de mapa pra poder ter trocação isolada, beleza? Cara, a ideia deles é trabalhar um posicionamento onde poucos inimigos estejam. Por quê? Porque quando eles começam a trocar tiros, não sejam surpreendidos por times tentando entrar na safe, beleza? Essa é uma das várias estratégias que podem funcionar, beleza? E algo falando da B4, B4 é minha equipe que tem caos centralizados e gosta de se posicionar bem na safe pra poder marcar a entrada dos inimigos e fazem isso muito bem, tá? São jogadores bons na longa distância, o que facilita a ideia deles de jogar centralizado e é uma estratégia que, na minha opinião, funciona muito bem. Eu trouxe dois exemplos bem diferentes aqui pra você poder provar pros senhores que cada time é um time e cada posicionamento é um posicionamento, tá? Cada time tem a sua maneira de funcionar, cada time tem a sua maneira de se posicionar, cada time tem a sua maneira de marcar e tá tudo bem, cara. Suave, relaxa. Tá? A gente não pode chegar aqui e falar, ah, o posicionamento tal é errado, se a equipe tal usa e dá certo. Ué, por exemplo, o pessoal fala, ah, Cape Town é horroroso, beleza? Já teve campeão de LBFF caindo lá, a SS ganhou o LBFF caindo lá, beleza? Então, cara, pode tirar da sua cabecinha a ideia de que se o cara se posicionar no lugar tal, cai no lugar tal, vai ser ruim, tá? Cara, por muito tempo eu achei o norte do mapa de Calahari um lugar horroroso. Aí eu vi alguns times, inclusive a própria fúria na Série B, que tá em primeiro ou segundo, não lembro, quando eu vi esses caras jogando lá em cima e fazendo muito abate, saindo de lá de dentro com 8, 10 abates, cara, quando eu comecei a estudar as estratégias, as mecânicas do jogo dos caras, eu comecei a entender como a parada funciona, tá? Antes da gente bater martelo pra falar o que é bom e o que é ruim, rapaziada, vamos estudar e conhecer antes, pode ser? Suave, beleza? Vamos lá! Entrada de observatório, rapaziada, a gente sabe que Observatório Grave e Add são duas cidades que conversam entre si, né? Muitos jogadores caem ao Observatório Ruxão Grave, pegam, nossa, eles adoram, tem jogador na LBFF Série A e Série B que pega aquele display, aquele anúnciozão grandão, né? Fica lá em cima dando tiro pra Graveyard. E muitos jogadores saem de Graveyard e voam pro morro. Cara, é muito interessante estudar aquele lugar, é um lugar difícil de se estudar, inclusive, tá? Mas vamos lá! O que eu vou trazer pra vocês aqui é uma espécie de rotação acelerada de quem sai de hangar ou de Graveyard pra ser aproveitado as trocações de lá, beleza? A ideia é a seguinte, um lançador, um player seu, precisa se encaminhar pro Observatório Central, tá? Essa espécie de torre que fica no ponto mais alto de Observatório, aquela torrezona, um lugar mais alto de Observatório, tá? E de lá, mano, ele vai ter visão de tudo, tá? E de preferência, você bota um cara, pega uma WM que seja bom na bala de longa distância, beleza? Os outros jogadores vão se direcionar pra parte de baixo de Observatório e ali eles fazem a limpa com suporte ali de cima, sempre junto, mano. Com CR7 guardada pra quando avistar algum inimigo, muita atividade com granada, beleza? Muito, muito, muita trocação boa, tá? Pra você fazer isso, você tem que ter um time muito bom, beleza? Na quinta colocação, senhores, a gente vai ter uma formação maneira que eu gosto muito de Clock Tower, tá? A gente sabe que nesse meta, algumas safes estão puxando pra Clock, né? Basicamente, o meta é fechar pra Torre de Centosa, ali perto de Mars Electric, né? Ou entre os dois, fechar na 1000 ou fechar em hangar. Mas também tem muita save que tá puxando pra aquele lado de Clock, tá? E a gente até indica pro suporte ficar recuado, né? Um pouco mais, com posicionamento mais trabalhado. Porque, como por exemplo, ali em Clock, tem sempre um cara naquela janela da Casa Branca, lá em cima, né? Às vezes até no telhado. Caso ele apareça pra tentar derrubar algum inimigo, seu suporte tem que tá com a mira em dia. Por quê? Pra ele não deixar o suporte inimigo conter o avanço dos seus ajustadores. E pra facilitar que os seus ajustadores avancem na casa, tá? Mas por que que você tem que fazer eles encostarem na casa? Mano, granada, viu? Granada. Qual é a ideia que eu quero trazer pra vocês? Bota um cara de A124, pra ele poder desativar as habilidades dos inimigos. Desativou, os caras não vão ativar essa reset, você vai chover granada, beleza? Essa é a visão. Agora a gente vai ter um posicionamento que é até um pouco utilizado pelos times, né? Que os squads que caem próximo ao lugar do meio do mapa, ele tem mais facilidade, né? Pra marcar a entrada dos inimigos. Em Bermuda não pode ser diferente, velho. O posicionamento maneiro é o seguinte aqui, ó. Pega a Levisione. Dois jogadores ficam na Casa L, tá? Aquela rua de cima de Bimasact, beleza? Um jogador marca a parte de cima da pack. Outro marca o aberto de quem vem da mil, tá? E se conseguir ter a visão, se quiser até se arriscar um pouquinho, você pega aquela árvore da esquerda ou aquela pedra pra você poder marcar aquele avanço de Neckdown, tá? Aquela negativazinha dali. E por fim, o último jogador marca do outro lado daquelas pedras, né? Marcando os jogadores que vêm de Chipiard e Bimasact, beleza? Então, esse é um posicionamento que, na minha opinião, é defensivo. Onde todos os pontos cegos estão marcados. O primeiro que tiver informação de algum inimigo, a equipe vai se reagrupar pra poder segurar um rush maneiro dos inimigos, certo? Eu acho que é o ideal, na verdade. A parte interessante nessa informação é que os inimigos não vão esperar que vocês estejam separados assim, cada um marcando um ponto. Porque, geralmente, os times não estão separados. Mas toma cuidado, não se separa ao ponto que você toma um tiro nas costas de um terceiro squad, por exemplo. Até porque agora, com esse método de Rafael finalizando em 3 segundos, 2 segundos, o seu time tem que estar todo colado com você, beleza? E agora temos a formação pra poder segurar a rotação de Mil e Cape Town, tá? Quando você puxa pra PEC, por exemplo. Pega essa visão aqui. São dois caos com timings diferentes, tá? A Cape Town demora bastante pra limpar. Os caras ficam lá, geralmente, 3 minutos. 3 minutos e pouquinho. Enquanto Mil, o cara limpa em 40 segundos o seu time for organizado. Então, a ideia é vocês lutearem a PEC e trabalham 2-2, né? Na seguinte distribuição. Você bota dois jogadores na mansão da descida, né? Aquela mansãozinha, que vocês já estão ligados. Entre Mil e PEC, sendo um jogador marcando o lado das cabanas e do muro. Enquanto o outro jogador marca as casas acima, de dentro da PEC, né? Isso aí vai defender e conter os avanços dos inimigos. Os outros dois jogadores se posicionam na casa de madeira de baixo ali, né? Com o intuito de marcar os inimigos que vêm de Bimasac, de Strip e da Mil, tá? É preferível que esses jogadores tenham Barret, a WM e Carapina. Porque eles vão marcar apenas campo aberto, irmão. Só campo aberto, beleza? A arma de tiro vai ser muito eficiente aqui. E, mano, Skyler e parede de gel vão ficar em pé. Não pode deixar, mano. Então bota um cara de Skyler pra poder marcar esse aberto, beleza? Temos aqui também um posicionamento muito interessante na casa aérea de Bimasac, beleza? Um posicionamento um pouco mais expletado, mas o time tá junto, né? Um dos lugares onde as pessoas mais frequentam quando rotacionam pelo mapa. Até porque a maioria das safes estão lá. Inclusive, um dado interessante pra vocês. Essa casa é a mais localizada no centro do mapa, beleza? Então, em tese, teoricamente falando, geometricamente falando, boa parte das safes vão estar lá perto. Então como é que vai funcionar a parada aqui, ó? Um jogador fica na parte de cima da casa aérea, marcando aquela pedra das costas, né? Na parte da rua de Bimasac e aqui ele é aberto a rua das guaritas. Então ele olha pra cima e olha pra baixo. Olha pra cima e olha pra baixo, olha pra cima e olha pra baixo. E fica ele sambando. Então é o cara que mais vai ter que ter visão. Inclusive, eu aconselho que esse cara seja o suporte, porque ele vai ter mais qualidade na bala de longa distância. Dois jogadores ali, dependendo de onde estiver a safe, né? Porque se a safe estiver mais pro meio de Bima, as pessoas não vão sair do meio de Bima pra subir em você. Mas é só uma marcação padrão, beleza? Dois jogadores na casa de madeira contendo um possível avanço de dentro de Bimasac, né? Isso se a safe puxar pro outro lado. Se a safe puxar pra dentro de Bima e você estiver mais na beira, você vai marcar a entrada. Você não vai ficar olhando pro meio da safe igual um maluco. E o jogador atrás daqueles intrusos ali naquele posto de gasolina onde tem aquele bug de pixel maneiro ali, ele fica olhando a parte das cabanas do outro lado de Bimasac e do outro morro, né? E também ajuda os dois jogadores na casa de madeira se tiver algum tipo de rush ou troca de tiro ali, beleza? Essa formação aí, mano, já foi usada pela NNTZ, pela Pain Game, Vivo Cage. Muito time, muito time, muito time da série A usa, beleza? E é muito boa. Vivo Cage, inclusive, caia Bimasac e fazia essa marcação. E foi campeã fazendo isso, inclusive, tá? E por fim, senhores, a marcação que eu mais, pelo menos eu, mais gosto, né? A marcação, ele botou o Flamengo no primeiro lugar, botou a B4 como campeão da LBFF 6, botou a Vivo Cage, campeão da LBFF 5, que pegava esse posicionamento, além do outro que eu falei. Cara, a negativa da Kaboom. Aquilo ali é lindo, aquilo ali é lindo. Se você é um player brabo, tu não conhece, cara, tem que começar a ver o nosso vídeo aqui da Prota com mais frequência, cara. É um posicionamento meio estranho, né? Que você meio que fica dentro do buraco, pô. Você tem poucas árvores, pô, só tem duas pedras, duas antenas. Mas, cara, o que faz esse lugar ser tão brabo? Mano, os outros não pegam visão de você, tá? Aquele lugar é como se fosse um buraco no mapa mesmo, tá? Onde quem tá fora não consegue ver. Você de dentro vê os caras fora, e os caras de fora não te veem dentro, beleza? Então, é uma parada muito, um ponto cego muito interessante. O posicionamento é o seguinte. O jogador pega aquela primeira pedra ali vindo de Bimasaket pra poder marcar a escola de Pochinoc e auxiliar os companheiros de equipe em alguma dificuldade, beleza? Dois jogadores naquela primeira antena vindo de Bima também, marcando as costas aqui, a positiva da PEC, e a rua, né, protegendo essa linha de formação. E o jogador na tiroliza marcando aquele campo aberto daquela saída lá de Pochinoc, casa do God. Mas, cara, pega essa visão. Porque essa dica aqui você não vai ver em qualquer lugar, não. Olha só. O jogador que estiver na tiroliza tem que ser o suporte, tá? Sempre que tem alguma trocação na casa do God, na PEC, ele vai papar algum kill, beleza? E outra parada muito importante, rapaziada. Prestem atenção na safe. Se a ponta da safe estiver nas suas costas, você não vai marcar o meio, você não vai ficar parado olhando pro meio. Marca a parte de entrada. Porque é muito mais fácil alguma pessoa tentar entrar na safe do que o cara sair do meio da safe e rushar em você, beleza? Claro, tem que olhar pro meio pra ter atenção. Saber quem tá lá, quem não tá. Saber se tem gente pra rotacionar e tudo mais. Mas tenham noção de que é muito importante você marcar as entradas do seu posicionamento, as entradas da safe. Show de bola, rapaziada. É isso, espero ter ajudado. Um beijo. Fui!